Porque comer é muito bom, é muito gostoso e quando a conversa é nutritiva, se torna melhor ainda. Eu quero mandar um abraço pra nossa querida Elisângela de lá da Tapawerk, nesse mês do Dia dos Namorados, que tá chegando, né, esse mês, o Dia dos Namorados tá chegando, que é sábado da próxima semana, mas a gente sabe que a festa junina também tá aí, gente. Porque não, vamos dizer, é frevo. Sim. Tudo termina em festa junina, né? Então nada melhor do que você se ligar, porque a Tapawerk tá demais, gente. Hum, vem com novidades aí e quem vai falar sobre esse assunto vai ser a nossa queridíssima Ilderlane, que traz o nosso quadro que vem hoje cheio de vontade de comer. É a conversa nutritiva com ela, Ilderlane Nascimento e, claro, Tapawerk. Bom dia, Vanusa! Nossa, que prazer estar novamente com você. E para você que chegou agora, esse quadro se chama Conversa Nutritiva com Ilderlane Nascimento. Eu sou nutricionista esportiva e vou te mostrar hoje uma receita deliciosa de lasanha de brinjela. E olha só, meus amigos duvidavam que não era gostosa, mas quando experimentaram, ficaram loucos pela receita. Então não perde que hoje a receita vai ser deliciosa. E aproveitando, olha o lançamento da Tapawerk. Essas vasilhas maravilhosas. Imagina uma canjica, uma pipoca, tudo de festa junina, que é super muito delicioso, né? Então não perde e compre logo a sua. Como eu ouvia falado, a receita de hoje vai ser uma lasanha de berinjela. E também, para aproveitar essa alta inflação na carne vermelha, hoje vamos utilizar um frango. Para você ver que frango combina com quase tudo, não é? E fica delicioso. Então vamos lá para os ingredientes. Vamos precisar de berinjela fatiada, tomate cereja, azeitona, queijo ralado, pode ser um queijo coalho, um queijo mussarela, um parmesão, um molho de tomate, um frango temperado da sua maneira. O que eu fiz? Eu coloquei só salsinha, cebolinha, alguns temperos da dona Raiz, que é chimichurri, limão pepper, delicioso. Vocês têm que conferir também. E para montar esse prato super delicioso, vamos utilizar os produtos da Tapawerk. Você, dona de casa, eu sei que esses produtos facilitam muito o seu dia a dia. Eu vou utilizar esse produto que vai tanto em freezer e tanto em micro-ondas. Super prático, não é? Então vamos lá. Vocês vão utilizar primeiro o molho como base. Pode espalhar bem aqui. Esse molho aqui, eu escolhi um praticamente sem tanto aqueles ingredientes com nomes complicados, tá? Para ser o mais saudável possível. Essa berinjela você pode gratinar no forno ou em uma frigideira com azeite de oliva. Fica a seu critério. Fica muito gostoso, tá? Então vocês podem fazer a montagem como se fosse aquela massa de lasanha que a sua mãe faz dia de domingo, né? Só que lá aquela massa fica super pesada porque tem creme de leite e aí não faz muito parte da nossa dieta saudável, né? Então vamos lá. Faz a base com a berinjela. Minha mão tá super limpa, tá, gente? É importante realmente que tenha essa limpeza na mão. Vocês podem pegar um pouco de frango, fazer a base da lasanha. Pronto, colocou aqui o frango. Vamos utilizar agora o queijo da sua preferência. Pode ser um queijo parmesão, pode ser um queijo coalho, mussarela, tá bom? E aqui vocês colocam, pode colocar outra camadinha de frango. Aqui é um pratinho individual, certo? Aí vocês podem também colocar em um prato tamanho família, em um produto. Tapower também tem um produto tamanho família que vai no congelador, no micro-ondas. O sabor da berinjela nem fica tão nítido, certo? Então vocês praticamente nem vão sentir o sabor da berinjela. E aí para gratinar, para ficar aquele prato super delicioso, né? Saliva, boca, pode colocar um pouquinho de queijo ralado. E aí para enfeitar, olha que prato, como é que ficou? Que vocês vão comer super bem, hein? Vamos agora pegar um pouquinho de tomate cereja para enfeitar. Que lindo! Gente, eu tenho certeza que um lanche desse vocês não almoçam mais, tá? É muita coisa. Muita proteína, sacia, tá? Então quem está em processo de emagrecimento, pode comer, porque é um prato super saudável. E aí para enfeitar também, vamos utilizar um pouquinho aqui de azeitonas. Amo azeitonas, nossa! E olha esse produto maravilhoso, parece que a Tapower pensa em tudo, não é? Você que gosta de comprar azeitonas, cebolinha e conserva, olha que praticidade! Demais, não é? Olha, saboroso demais! Você pode fazer essa receita tanto em um produto individual, certo? Para você sair e levar ao trabalho. E também um produto para você fazer para a sua família. Aqui você pode até fazer mais camada. Uma camada de molho, de berinjela, frango, queijo. Aí repete as camadas, certo? Aqui esse produto é super interessante, porque essa tampa você pode levar ao micro-ondas. E essa tampa você leva para o freezer, certo? Então realmente a Tapower pensa em tudo, não é? Praticidade aqui não falta. Olha, prato tamanho e família. Para finalizar, não pode faltar os temperos dona raiz. Eu gosto muito de lemon pepper, chimichurri, esse tempero, olha, delicioso. Então eu vou colocar só um pouquinho aqui em cima, só para finalizar. Agora vamos utilizar esse produto para levar ao micro-ondas. Super interessante, tá? Ele tem um sistema que não resseca e também não explode lá dentro do micro-ondas, né? Não tem aquele perrengue chique. Nada disso. Então é só apertar um pouquinho aqui e aí para liberar, assim. Muito prático, né, gente? Pensou em tudo a Tapower. Agora vamos levar ao micro-ondas. Fica a seu critério, é realmente só para gratinar o queijo, certo? E aproveitando que o nosso prato está ali no micro-ondas, eu quero te fazer esse convite para não perder o nosso quadro Conversa Nutritiva. Porque aqui você vai aprender diversas receitas deliciosas. Toda segunda-feira no programa Bom Dia News da Vanusa Coelho, tá? Não perde. Olha, que delícia! Acabou de sair do micro-ondas. Vocês viram por aí a fumacinha? Deu para aprender aí, Vanusa? Olha, olha, eu quero que você faça aí na sua casa e me marque lá no Instagram, certo? Olha, esse prato é individual, mas dá sim para dividir com uma pessoa. Ou, se não, você pode sim comer escondido e não dividir para ninguém, tá? Porque realmente fica muito gostoso. Então vamos lá pegar um pouco da berinjela. E aí, você de casa aprendeu? Você gostou dessa receitinha? Olha, não perde nenhuma conversa nutritiva. Tenho certeza que você vai sair craque em receitas saudáveis e gostosas.